Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Pro Street aqui no canal E galera, hoje a gente vai fazer o seguinte, vamos ganhar a M3 E46 ou o Supra E eu nesses dois casos, entre esses dois casos, eu acho que vou preferir o Supra pra drag galera Porque o Supra me falaram que ele faz 1 quarto de milha em menos de 7 segundos Então ele é muito absurdo no drag, pelo menos é o que falaram, ele fica muito bom tunado Então acho que vai ser bem bacana mesmo, vou entrar aqui nesse dia de corrida E galera, antes de mais nada, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal Quem não foi inscrito ainda, isso aí me incentiva muito Aqui com o canal vocês não fazem ideia do quanto, velho, muito obrigado a todo mundo Deixa aquele apoio, deixa o seu like, deixa nos comentários aí dicas, sugestões Isso é muito importante mesmo Então vamos lá ver os dois casos aqui, acho que não dá pra ver detalhes, né? Realmente não dá pra ver detalhes Vamos aqui então, vamos começar com um gripezinho básico com a M3 E46 E vamos lá, velho, sem perder muito tempo São quantas corridas? São 7 corridas, mano, pelo amor de Deus Então vamos tentar fazer aqui 3 no vídeo de hoje e 4 no próximo vídeo, né galera? Que aí eu acho que dá bom, galera, vamos lá Vamos ver se a M3, quantos cavalos que ela tem Olha, já tem 425 PHP, galera Olha, velho, tá bacana o negócio Não tá de brincadeira não Não tá pra brincadeira não, velho, a M3 deve ser bem boa Vamos lá Nossa, quase já deu um dano leve aqui, só que agora não importa muito o dano leve, né? Ah, e não é dano leve, não é dano médio, galera Eu tava vendo nos comentários aí, o pessoal tava falando que é dano crítico, né? Que seria o dano intermediário É o dano crítico Não gostei muito da dirigibilidade dela Pra quem pega o GTR, galera, o GTR vira demais O GTR vira muito Aí você pega esse carro aqui, ó Ele não vira tanto, entendeu? Então o GTR, realmente eu não tô arrependido de ter comprado ele Porque ele vira muito Vocês não tem noção do quanto que aquele carro vira, mano Nossa, a volta eu fiz ela em 40 segundos, velho, tá ótimo Nossa, que ronco O ronco dessa M3 aqui tá parecendo daqueles bugs, galera Vocês notaram, velho Tá bem estranho o ronco dela, cara Na moral, pra não falar que tá feio, né? Eu não curti não, velho O ronco dela tá parecendo daqueles bugs, daquelas motos de motocross, cara O ronco dela não é assim não O ronco dessa M3 é bonito pra caramba O jogo aqui que eu não me deu conta de representar fielmente, né? Beleza, já ganhamos, velho Essa corrida aí foi bem rapidona Bem rapidona mesmo Nem vi quanto de grana que a gente ganhou, né? Devia ter até olhado Batemos o recorde da pista Isso aí dá uma pontuação a mais pra gente, né? Outra coisa boa Vamos lá Contra o relógio de novo Bem de boa Deixa eu salvar aqui, né? Sempre é bom salvar o jogo também Então vamos lá Contra o relógio Vamos ver o que vai dar isso aqui, galera Tempo de volta a ser abatido 50 segundos Essas pistas aqui estão bem curtinhas, cara Nossa, e essa M3 aqui tá bem alta, viu? Precisava urgente de ser rebaixada, mano Dar uma abaixadinha nela Precisava urgentemente Meu Deus, essa pista aqui é muito Olha a estreita Como ela é estreita, mano Tá louco, mano Ai Ah, dano leve Ah, mas não tem problema Não vou pagar mesmo Nossa, olha essa pista, galera Meu Deus do céu Ela que é bem curta, né? Se ela fosse longa Ia demorar uma hora Pra fazer ela E mesmo assim Consegui 47 segundos Mesmo sendo péssimo É, realmente É, realmente O ronco dessa M3 aqui Não me agradou em nada Opa Tá bom, tá bom, tá bom Temos que medir este dia, o Chester Koolhaar é muito bom. Ele tem os líderes que começamos a encontrar agora. Agora, eu vou te dar uma olhada. Temos que fazer uma olhada. Temos que fazer uma olhada. Ai, vou capotar Não! Não! Capota, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, velho Cara, só não capota Olha, essa pista é muito chata, mano Nossa, cara, quase que o carro capotava Tava entrando em choque ali Quanto que eu tô ganhando? 5.500, tamo até ganhando uma graninha boa, galera Aqui, ó Vai dar pra dar uma farmadinha aqui bacana Tamo com 42.000 já Então tá dando pra dar uma farmada boa, né? Vamos ver o Drift agora Drift geralmente trava, né, velho? O problema é esse O problema de Drift aqui no jogo, velho É que ele trava toda hora Ó, o Drift a gente vai usar o Supra, né? Então vamos ver o que vai dar Quer ver o jogo? Tenho certeza que o jogo vai dar Ó, o Supra tá menos potente que o AM3 É isso mesmo? É isso mesmo, produção? Mas o Supra tunado, pelo que me falaram aí, fica excelente, né? Olha o ronco dele, aí Ele é um ronco de carro de verdade Pelo amor de Deus Aí sim, velho, ele é bom pra Drift, hein? Nossa, ele é muito bom pra Drift, velho Ah, agora eu apertei errado Ah, mano Já caguei tudo aqui Tá vindo bem pra caramba Indo bem pra caramba também é forçar, mas Tá vindo bacana, velho Não, 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 não É, boa 2.400, será que foi bom? Vamos dar uma olhada aí 2.400, foi bom não Foi ótimo, velho Foi ótimo Aí sim, mano Foi maravilhoso Foi perfeito Boa, acho que seria bom soltar um nitrozinho aqui Boa Ó Boa, velho 2.400 que eu fiz, já passei a pontuação Aí sim Beleza, 3.000, tamo de boa Tamo de boa Tamo suavão Suavão na nave, galera Só aproveitar Nossa, o Supra é muito bom pra Drift Dá até vontade de deixar ele pra Drift Mas o 350Z também é um monstro, né? O 350Z também é um monstro A gente A gente tá bem em todo tipo de carro, galera Pra Speed Challenge a gente tem um Viper Pra Drift a gente tem o 350Z Pra Draga a gente tem o Charger Que é um monstro Então a gente tá bem aí A maioria de todos os tipos de carro E olha esse Drift Como é que eu tô dominando Nossa, velho Que coisa linda, Supra Aí eu apaixono com você, mano Aí eu apaixono, meu amigo Olha isso, velho Que coisa linda Que coisa maravilhosa, velho Meu Deus Coisa espetacular Foi essa, velho Que eu vi agora Aí o jogo travou Beleza, velho Não tem como, galera Drift e o jogo trava mesmo Beleza, então, galera O jogo travou, infelizmente Eu perdi o Drift que eu fiz Tem que fazer de novo Mas eu não ligo de fazer de novo, não Então eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar esses dois Drifts aqui por último Porque vai que eu, por exemplo Eu ganho essas três corridas aqui Os Speed Challenge A corrida de velocidade E esse Speed Challenge aqui também Aí eu fico os dois Drifts por último Provavelmente um deles Eu não vou precisar fazer Que eu já botei a pontuação Pra dominar, né Esse a gente vai ver depois Então vamos pular aqui Pro Speed Challenge E vamos ver o que que dá A gente vai poder escolher Quem entre o M3 e o Supra Vamos testar aqui o Supra No Speed Challenge Vamos ver se ele tem realmente 320 cavalos Ou se era o Drift Se era porque era Drift Que ele tinha 320 cavalos Não, ali ó 437 BHPs Então vamos lá Vamos lá Vamos lá, Supra Vamos ver o que que você tem pra gente É, aqui ele já tá mais tunado também Não sei se vocês perceberam Ele tá diferente aqui, ó Antes ele tava preto, né Aqui nessa Speed Challenge Ele já tá azulzão Dois câmeras de descarga atrás Nossa, tá andando bem, hein Ó o barulho do vento no lado, cara Não precisa nem frear Eu acho Eu freiei ali Agora fui eu mesmo Não fui o jogo, não Mas eu acho que nem precisa frear Esse Speed Challenge aqui É só ir, né, velho Só vai Aquela expressão Só vai Tá mais que presente aqui, né, galera Boa, Supra Nossa, o Supra também tá Tá muito lindo, cara Vambora Isso aí 263 o tempo todo Essa pistinha aqui também tá uma delícia, hein Tá uma delícia Só que ele não tem muita final não, o Supra Olha lá, 260 ele morre Então por isso que tá até fácil de controlar, né Porque 260 o carro morre Ali no mapa Você olha no mapa Você parece que a pista é pequena Mas na verdade é grande pra caramba Passa a impressão ali no mapa Que ela é pequena, né Ah, dano leve, velho De boa Qualquer batidinha nesse estilo de corrida também, né, velho Já era Esquece Vai pro saco Qualquer batidinha Não tem como Vamos ver se a gente conseguiu bater Conseguimos bater o recorde, né Tamo tranquilo Então vamos lá, galera Espero que tenham gostado aqui de mais um vídeo no canal A gente fez 4 corridas no vídeo de hoje, né Uma infelizmente não contou Mas depois eu faço Não tem problema nenhum Mas espero que tenham gostado Se vocês tiverem gostado Vocês já sabem E vai deixando aí o seu like Se inscrevendo no canal Que não for inscrito ainda Isso aí me ajuda muito Me incentiva demais aqui com o canal, galera Muito obrigado a todo apoio que vocês me dão Deixa nos comentários aí Dicas, sugestões Falou então E até o próximo vídeo Fui!